Olá, meus amores! Hoje nós vamos conhecer algumas palavrinhas que são chamadas de palavras parônimas. Essas palavras são aquelas que são muito parecidas na grafia, ou seja, na sua escrita e na sua pronúncia, mas elas possuem significados bastante diferentes. Como, por exemplo, temos a palavra comprido e comprimento. Essas palavrinhas são usadas no sentido de tamanho, de extensão ou de dimensão. O corredor parecia mais comprido naquele tempo. O comprimento da sala é de 12 metros. Percebam que a palavra comprido e a palavra comprimento têm sentido de tamanho, de extensão. Do outro lado, nós temos a palavrinha comprido e a palavrinha comprimento. Elas podem se relacionar ao sentido de execução de uma tarefa, uma lei ou uma obrigação. Por exemplo, o homem cumpriu seu tempo de serviço e se aposentou. Então, observem aqui que o cumpriu tem o sentido de uma tarefa realizada, de uma tarefa concluída. Eu também posso ter o sentido de ação de cumprimentar, saudar alguém. Por exemplo, o homem recebeu os cumprimentos do patrão. Nesse caso, a palavrinha cumprimentos refere-se ao ato de cumprimentar alguém. Aqui nós temos outros exemplos de palavras parônimas. Soar, que significa produzir um som. Soar, que é o ato de transpirar. Assento, observem que o som é o mesmo. Olha só, assento e assento. Porém, o assento com c refere-se a um sinal gráfico, ao sinal agudo, ao assento agudo, ao assento circunflexo. Já assento com dois s determina um lugar para sentarmos. Temos também a descrição e a descrição. Descrição é o ato de descrever, de expor, de contar alguma coisa, né? E a descrição é uma qualidade de quem é discreto, de quem é reservado, de quem não fala muito, né? Olha só agora que legal a palavrinha cesta. Ela pode ser utilizada de três formas diferentes. Nós temos a cesta com c e s no meio, a outra com s no início e no meio, ou com s no início e o x no final. A primeira cesta é o mesmo que um recipiente. Aquela cestinha, como vocês podem observar aqui no desenho, que nós usamos para guardar alguns objetos, por exemplo. Ou então, pode ser também a cesta lá do basquete. A cesta com s no meio e no começo é o mesmo que um tempo de descanso. É um soninho que é tirado depois do almoço. Alguns países, ou até mesmo algumas regiões do nosso país, possuem essa tradição. De depois do horário do almoço, tirar uma soneca. Nós chamamos isso de cesta. E temos a cesta com s e o x no meio. Aqui é a forma reduzida do dia da semana, sexta-feira. Aqui nós temos outros exemplos de palavrinhas parônimas. As palavrinhas que possuem escrita e som parecidos, porém significados diferentes. Temos descrição e descrição, como vimos anteriormente. Descrição é o ato de descrever e descrição é a qualidade de quem é discreto. Tráfico é o comércio ilegal, um comércio desonesto. E tráfego se refere ao trânsito. Serrar com c significa fechar. Serrar com s significa cortar. Calda com L é o líquido, é o molho. A calda de chocolate, por exemplo. Já a calda com U refere-se ao rabo. O rabo do gato, o rabo do cachorro. Ou também aquela parte de trás do avião. É a calda do avião. Já o adjetivo alto com L, olha lá, significa grande, elevado. E alto com U seria um ato público, uma peça de teatro ou uma peça processual. Então, estas são apenas algumas palavras parônimas. Existem muitas outras. Vamos conhecê-las agora em nossos exercícios? Bom trabalho!